Alô galera do Fortcast Aqui é o podcast Normalmente o podcast não tem um público-alvo Tanto que ele entrevista várias pessoas E vários tipos de segmentos Hoje nós estamos para falar Sobre a reciclagem que está sendo atacada Pelo governador do Rio de Janeiro Claudio Castro Porque a Supervia Ela Dizem que é roubado cabos todos os dias Mas hoje nós tivemos uma matéria Do Band News Band News Sobre esse assunto Eu vou concordar com alguma coisa E vou discordar de alguma coisa Que tiver que ser discordado Porque a gente está aqui lutando Lutando para trabalhar A gente está lutando para trabalhar Se vocês lerem a Bíblia Quando Eva comeu a maçã Deus falou, agora comereis do suor do teu rosto Então o que a gente está tentando fazer Comer do suor do nosso rosto Mas Nossos governantes Que eram para nos ajudar Eles que estão comendo do suor do nosso rosto Não estão querendo deixar a gente trabalhar Eles estão cobrando do trabalhador O preto que tinha que cobrar O marginal O preto que ele tinha que cobrar o ladrão Então aí fica assim Ficou complicado o trabalho Terra, terra, beleza Eu boto a minha cara Porque eu não ganho nada Não trabalho com roubo Nem trabalho com nada de errado Acabou Por quê? Porque eu estou bonzinho? Não Porque eu tenho uma filosofia de vida E eu não quero dinheiro de maldição na minha vida Mas mesmo não querendo esse dinheiro de maldição na minha vida O governo do estado traz a maldição para as pessoas Que trabalham honestamente Que é cobrar do ladrão Talvez ele ganhe muito para correr esse risco Beleza Mas aí querem cobrar da reciclagem Que não está ganhando com isso A reciclagem Que dá muito emprego Direta e indiretamente E normalmente para pessoas da comunidade Normalmente para pessoas que não tem condições de arrumar um emprego Então por que que querem nos destruir? Por que que a supervia é obrigada Botar câmeras na via todinha? Porque que tudo ela joga na conta do reciclador Na conta do ferro velho Então vou botar um pouco aqui da Aqui ó Da Band News Para vocês ouvirem essa matéria O vídeo vai ser longo Mas é necessário Valeu Vamos assistir um pouco Mais uma vez mais Um dia De situação caótica Eu tenho que falar Quando não tiver O problema é todo dia E uma novidade É quando está funcionando direito Não Hoje o que a gente vai fazer É escancarar o problema No obstinário Por que? Já faz duas semanas E eu tenho certeza Que a assessoria está dando Um ponto V Um ponto C Um ponto V Aquele copia e cola Que todo dia vem o informe operacional da supervia No início da manhã Falando que dos quatro ramais Três estão com intervalos irregulares E sempre por conta do furto de carros Só o velho por roxo Que não está registrando Segundo esse informe operacional da supervia O problema diariamente E aí a gente levantou alguns dados Com base na lei de acesso à informação Para ver então o que está sendo feito Para combater isso E melhorar efetivamente O dia a dia dos usuários da supervia Apesar dos questionamentos Que a própria polícia civil já fez Quanto à veracidade Da desculpa que a supervia dá De que todos os problemas de atraso são Ou pelo menos a maior parte deles Decorrente do furto de carros A gente quer saber O que está sendo feito então Dá para a gente Bota lá no vídeo do policial civil falando Isso aí foi uma matéria Que eu não tinha para trás Dividindo o roubo de carros Depois disso É feito Esse civil falando As duas três semanas atrás A prestação do serviço deles Estavam justificando tudo Ou boa parte dos seus problemas No furto de carros E aí para isso eles faziam Até então Os registros de ocorrência De forma online E todas as informações Que eram passadas Nesses registros de ocorrência Eram muito precárias E também nós verificamos Um lapso temporal Entre a ocorrência do fato E a data de efetivação do registro Alguns registros eram feitos 30, 45 dias após O fato se gravelida por completo Uma investigação da polícia civil Por isso houve uma mudança Na maneira como esse registro é feito Antes os funcionários da concessionária Faziam tudo pela internet Agora é preciso que o registro De furtos e roubos Desse tipo de material Na rede ferroviária Seja feito presencialmente Ainda de acordo com os investigadores A Supervia Vem apresentando Números de ocorrências Com furtos de cabos Maiores Quando que são verificados Nos registros de ocorrência Eles alegam Que no mês de junho Até ontem Eram 174 ocorrências Só que de fato A polícia civil Somente registrou 64 ocorrências Nos foros de registro Que foram criados Agora só poderão ser feitos De forma preverial Com a oitiva Com o termo de declaração Do funcionário Que constatou O furto A preservação do local Para que a gente possa fazer a perícia E aí sim A gente acredita Que a gente vai ter mais atentividade Então, volta Volta lá para o Bom Dia News Tá acontecendo Eles pediram Está acontecendo Ah, tem que ir lá pessoalmente Só 40 dias depois Que eles falam Que foram roubados Porque tem confusão Aí eles falam Que tomam prejuízo Porque eles tomam multas Porque não trabalham direito Aí eles querem jogar a conta No ferro velho Não, a gente não está trabalhando Por causa do ferro velho Porque botaram drone Botaram helicóptero Já se viu com certo tempo Gastando uma fortuna com isso Que o dinheiro é nosso O dinheiro é público Pegaram alguma coisa? Então continua A Band News O que o Estado lançou Em setembro do ano passado Qual foi o resultado? A Gabriela Morgado Está na linha com a gente Para trazer o que ela levantou Com base na lei de acesso A informação E mostrar que Na prática Pouca coisa Pouco resultado Gabi E por isso a gente continua Todo dia recebendo Essa nota Contra o C Contra o V Da assessoria Bom dia para você Bom dia para você Agatha Doutor Para todos os ouvintes Olha o que a gente conseguiu De dados de apreensão Dessa força tarefa Da PM Foi que Desde setembro Do ano passado Primeiro de setembro Até 30 de abril Desse ano Só 13,8% Dos cabos Portados Foram Apreendidos Pela Polícia Militar Nesse período Foram 18.694 metros De cabos Portados Mais só 2.591 Apreendidos Pela PM E aí claro Também Tem os outros materiais Que também Foram Portados Os PMs Conseguiram Apreender Mais de 150 outros Materiais Mas entre os registros De voos Que ela supervia Estavam 17 Placas de apoio 150 grãos De fixação E 214 Para-cursos Usados nos trilhos E aí Nem 13% Foram Recuperados Pela Polícia A gente Falou Dessa força tarefa Que foi realizada No ano passado Pela PM Como é que eles vão Recuperar isso Se a supervia Só fala Depois de 40 dias Realidade Vocês acham Que Está tendo Esse furto Todo mesmo Está indo Dos ferrovelhos E está aí Na pista Onde o Reciclador Sabe que A polícia Está indo Toda hora E passando Toda hora Se existem Esses furtos Todos mesmo Estão levando Para algum lugar Desconfigurando O material Para depois Vendê-lo Então por que Eles não tomam Conta do ladrão Ao invés De querer Ferrar a economia De querer Ferrar o reciclador De querer Ferrar o empresário Que dá emprego Direta E indiretamente Para várias pessoas É isso Que eu gostaria De saber Isso aí é Band News Band News A reciclagem Pede socorro Mas não tem socorro O que? Para trabalhar E não é para trabalhar Roubando não Não tem marginal Aqui não Não tem criminoso Aqui não Estão criminalizando O Trabalhador Estão criminalizando O reciclador É o que estão fazendo Eu só posso acreditar Que isso é politicagem Isso é para quebrar a economia Porque a lei de salto está chegando Só ele que eu posso acreditar E tem aqui No canal da Da Godinil mesmo Uma pessoa aqui Por que que não colocam câmeras Também em toda a extensão Da supervia Não obrigam a colocar Nos ferro gás Eles obrigam a colocar Nos ferro gás Eles não colocam Toda a extensão Da supervia Então as caras Acharam essa porcentagem Por que Só acharam essa porcentagem Por que não existe outros Isso é uma pergunta De uma pessoa Direto para a Godinil É isso mesmo Colocaram a curva Nos ferros velhos Agora depois de O delegado Que vocês viram antes Ter questionado a supervia Vamos ver se o índice Do roubo irá abaixar Por favor Fiquem Fiquem Passar em branco Grande abraço A todos Sou ouvinte da Band News Desde quando começou Em 2005 Desde o tempo Do portal Que era um cara Que sabia levar Muito bem a notícia E a Band News Continua sendo uma Firma também Boa Vamos dizer assim Solta o vídeo Essa tarefa Foi anunciada Aqui A partir de 1.200 Acidentes Drones E também Helicópteros E aí A gente pediu O número de Bols Que foram feitos Em relação A essa Força Tarefa Mas dos 448 Bols Que foram feitos Até primeiro Pela Polícia Militar Só 30 Foram Destinados A ação E aí Apesar disso Gás com combustível Só na Força Tarefa Foi de quase 20 mil reais Enquanto isso A gente tem aí Claro Os problemas Da supervia Que continuam acontecendo Ela falou que é por causa Do furto de cabos Será que é mesmo Por causa do furto de cabos Ou por causa Da incompetência Da supervia Então ela quer Botar a culpa Tudo no furto Dos cabos Dos materiais Fazendo o Estado Que somos nós Gastar uma fortuna Uma fortuna Dos nossos impostos Para ficar vigiando Talvez uma coisa Que não existe Uma coisa Que eles estão Tendo incompetentes De fazer E não querem pagar As multas Que lhes são devidas E querem renovar A concessão Que é uma concessão Pública Por um valor menor Então Será que é furto de cabos Valor do vídeo Alguns usuários Todos falaram A mesma coisa Os programas São recorrentes Já atrás Inclusive a falta De setor Não se a gente tem A fala aí De alguns Desses espaços Todo dia atrás Desculpa De roupas De furto De furto Esticado Mas eu acho Que isso não Fora mais Para a gente Que é um Claro Que é um Superdito Essa semana Se eu não me engano Foi na quarta-feira Eu peguei Ele estava partindo Eu entrei Dez minutos Dentro do trem Ele não saiu Quando ele chegou Na estação Eles avisaram Que o trem Não iria fazer parada Em várias estações Eles não iriam Eles não iriam fazer parada Em três estações Isso é por quê A culpa é o quê? O furto de cabo também? Eles não podem parar aí? O que é essa? Vamos lá Vamos abrir a mente Eu quero saber Por que que querem Destruir a economia Por que que querem Destruir o reciclador Por que querem Criminalizar o trabalhador É isso que eu quero saber Band news Ou qualquer Mídia aí Séria Reciclagem Não é de socorro A reciclagem Dá milhares De compreendos Direto E indiretamente A reciclagem Trabalha pela natureza Reciclando Se tira menos Minérios da natureza Porque Reaproveita aquele material Reciclagem Trabalha como quase um gari Separando os materiais Pelo amor de Deus Porra Eles vão ficar atacando A reciclagem Complicado Vão ficar atacando O profissional Que trabalha Honestamente Que trabalha certo Tira menos Que trabalha errado Tudo bem Eu conheço um velosério Que a polícia foi oito vezes E não encontrou nada de régua O meu Foi oito vezes Esse velosério Num curto período De tempo Porra Motor de máquina Motor de máquina De lavar Máquina de lavar Bombas d'água Isso tudo estraga Isso tudo estraga Retores Estragam Isso é da supervia Isso que o reciclador Abre para tirar o cobre Eu já vi Pobre efetivo Sendo preso Sendo preso Pela polícia Sendo levado Pela polícia Esse cobre Será que não tem Um perito Para saber Que aquele cobre Não tem nada a ver Com supervia Porra Vamos trabalhar Vamos deixar o reciclador Trabalhar Eu trabalho certo Não tenho medo De mostrar Minha cara Que não Que eu trabalho certo Entendeu E a gente Pensava Quero fazer Uma manifestação Uma manifestação Não é bagunça Não é para chegar lá E brigar Ou quebrar Ou fazer esse tipo De coisa Não É só para buscar O direito De poder trabalhar É só para isso Buscar o direito De poder trabalhar Os governantes Que eram para trabalhar Por nós Trabalham contra nós Na pandemia Quebraram um montão De empresa Agora querem quebrar A reciclagem Bolsonaro Será que não pode Fazer nada Pela gente Pelo trabalhador Porque aqui no Rio de Janeiro Está complicado Não tem outros estados Porque aqui o governador Partiu para cima Do trabalhador E está complicado Vamos ver Além do resultado Pifo de apreensão Eu queria chamar Atenção Rodolfo Para esse dado Que a HP Conseguiu levantar Do uso de aeronave Porque essa foi Uma das principais Novidades Anunciadas Que drones E helicópteros Da PM Seriam utilizados Até para fazer Aqueles flagrantes De madrugada Com câmera De infravermelho Pegar ali na linha Ferra As pessoas No momento Do furto E realizar A abordagem Em prisão Em flagrante Combater mesmo Na essência Não chegar Não chegar Tem que recuperar Tem que recuperar Depois E depois Aconteça Não 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 Combater na essência Pegar o ladrão Porque como eu disse Você acha que Tanto esses furto Tendo esses furto Realmente Ele vai levar Para ferro velhos Abertos Que ninguém está Comprando mais Esse tipo de coisa Se comprava Antes Eu nunca comprei Essa porcaria Se comprava Antes O meu trabalho De máquina De lavar De geladeira De fogão De ar condicionado É o meu maior trabalho O meu mais forte É nisso Então se compravam Tu acha que Eles iam continuar Comprando Sabendo o que Está acontecendo E por que Que o Estado Não está combatendo Como ele falou Lá na fonte Por que Que a Supervia Não enche de câmera Cadê a insegurança Da Supervia Por que Que eles Querem acabar Com a economia Por que Que eles Querem acabar Com O profissional Da reciclagem Os empresários Por que Que eles Querem acabar Com o catador Por que Se acabar Com o profissional Que compra O catador Vai catar Para que Porque ele Vai vender Para quem Complicado Reciclagem Pede socorro A reciclagem Pede socorro Para qualquer Político Que realmente Estiver comprometido Com a causa E pela causa Uma causa Real Uma causa Do trabalhador Real Uma causa Do trabalhador Do trabalho Sério Entendeu É isso aí Solta o vídeo Então que foi o período Que a gente Juntou ali De dados Nove meses Você só Teve Trinta Sobrevoos Uma média De Um voo De helicóptero Pela linha A cada oito dias Só que na época Do lançamento Da tal Força Tarefa Que na prática É só A pele Para falar a verdade É Você teve ali Divulgação De imagens De helicóptero Algo super Espalhafatoso Quase cinematográfico Para vender Essa ideia De ó Estamos sobrevoando Os ouvintes Por uma semana Falando Gente Está uma barulheira De helicóptero De madrugada E tal E depois foi Caindo 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 E quando você Vai ver Nem helicóptero direito Se pode usar Hoje Por causa Das restrições Do STF E dos 650 mil reais Com combustível Para aeronave Gastos Desde Só 20 mil Foram usados Para ele Então Tem a restrição Do STF Que não se pode Usar No helicóptero E 650 mil reais Gastos Com combustível Esse é Tudo é Super Que está fazendo Dando esse Gasto Custado Porque É incompetente Pegar esse gasto Custado E quer jogar Tudo na conta Da reciclagem Complicado A reciclagem Pega socorro Entendeu O profissionais Pega socorro Aqui não tem Marginal Não Aqui não tem Criminoso Não Na reciclagem Tem trabalhadores Entendeu Tem trabalhadores Se tiver gente Que trabalha errado Tem gente que paga O preço deles Mas todo mundo O certo tem que pagar Pelo errado Porra Pelo amor de Deus Band News Precisamos De uma mídia séria Que faça um trabalho Sério Quer dizer Assim como vocês Estão questionando Se é legal Pra poder Ajudar A gente poder trabalhar Continua o vídeo Ultimamente combater Esse fruto É que não dá Pra gente imaginar Que a PM Que tem mil Outras atribuições Será onipresente Uma quantidade De frutos Ladrões Gatões Por aí Seja no fio Seja no bueiro Seja no portão Dá uma paradinha aí Eu peço de um segundo Filho E tal Tranquilo Você não vai esperar Que ela seja onipresente Lá nos furtos Mas nos ferros Velhos Elas estão sendo Onipresentes E muitas das vezes Está tendo cobre aí Que não tem nada a ver Com supervia Que está sendo levado Para a periguação Cobre de reatores Que qualquer um sabe Cobre de máquina De máquina de lavar De um motor Que está ruim Todo mundo sabe Cobre de bomba d'água Todo mundo sabe Entendeu? Continua Realmente não tem como A gente tem que Trabalhar Como falamos Diversas vezes No programa Aos poucos Por exemplo Uma prefeitura Fez agora Depois de muito tempo Aquela coisa Da substituição Na ciclovia Com material reciclável Para parar de ter A atração Entre a barra da tijuca E o fundo Tem que fazer isso Por todos os outros Campos onde for possível Eles têm que dificultar Isso serve para a supervia E serve por exemplo A prefeitura O verde Eles têm que dificultar A ação dos caras Então a prefeitura Começou a fazer isso E o túnel Quando ela reforma o túnel Ela está não só colocando Barreira do lado Ela está jogando muitas vezes Os cabos para o alto Está colocando de uma forma Que seja mais difícil Para o cara Arrancar a supervia Vai ter que investir Para poder fazer isso Esconder Botar subterrâneo E aí No ponto onde você Eventualmente vai fazer Manutenção É uma caixa Que ela é totalmente blindada Que você só consegue abrir Com determinada chave Pelo pessoal da manutenção Enquanto isso Não tem outro jeito A polícia pode fazer E deve fazer As suas fiscalizações Mas o trabalho Ele tem que ser muito mais De força-tarefa Polícia-civil Não para o direito militar E se o poder A supervia não faz isso Não dificulta Para o ladrão Ataca a reciclagem Já falei Vocês acham que Estão roubando Esses cabos todos Acredito que não estão Roubando esses cabos todos Acredito que É incompetência do supervia Querendo jogar tudo Na conta do reciclador Porra Mas se estão roubando Esse cabo aí Não está indo Para ferro velho comum Está indo para algum lugar Está sendo guardado Em algum lugar Para ter a toleira baixar Ou está sendo Desconfigurado Pelo amor de Deus A gente tem sério A gente tem sério Quanto mais A investigação Da polícia Tem mais ainda É a inteligência da polícia A polícia civil Tinha que investigar Mais a supervia Tinha que atacar Mais a supervia Para ver Realmente Quem está falando A verdade E quem não está Falando a verdade Essa é a realidade E aqui Eu não estou aqui Fazendo Arruaça Ou se tiver Manifestação Para briga Não Só para poder trabalhar E aqui Eu estou falando A verdade Aqui eu estou falando A verdade Não é por inscritos Não é por inscritos De canal Não é por Nada disso Aqui não é um canal Para Isso em si É um canal Para A gente fazer Nossas entrevistas Mas a gente Não pode se calar A gente não pode se calar A gente vai deixar A gente ser Mais sacral Pelo Estado Pela supervia E aí O que a gente vai deixar Então Band News Ajuda aí Porque a reciclagem Pede socorro Continua o vídeo Ele está falando Que a polícia Tem que atacar Mais os ferros velhos Filhote Com todo respeito Mais do que Já está sendo atacado Porque em geral O ferro velho Que está encomendando O código Supervia Quem é Quem quer Ficar preso Quem quer se ferrar Que ferro velho Nenhum Encomendando Nata de supervia A realidade Se vier Cobre de supervia Cobre de lá Os ferravés Estão nem comprando Pelo menos não é ali Eu não posso falar Por todos Não estão nem comprando Então não é muito bem Assim não Não é muito bem Assim não Vamos ver direitinho Isso aí Mas valeu Pelo menos Por vocês Estarem fazendo uma matéria Falando sobre a reciclagem Falando sobre a gente Mas Vamos ter um pouco De cautela Às vezes Nas coisas que se fala Porque aqui não tem marginal Não tem criminoso Entendeu? Aqui tem trabalhador Que dá vários empregos Direto E indiretamente Vamos Continuar o vídeo Para pagando melhor Ele acaba atraindo mais Porque o cara tem mais interesse Em importar Para levar lá Para ganhar mais dinheiro E voltar para Uma Cracolândia da vida Comprar crack Para fumar Entendeu? Parou Ele falou Que o carro está sendo pago Melhor O carro está sendo pago Melhor Mas isso aí Não tem nada a ver Com mais não Isso aí é o mercado Lá de cima Que bota preço Se porra Não tiver preço A gente vai vendendo preço O que tinha Mas depois dessa pandemia Eles fecharam tudo Que disparou A sucata Mas vem baixando O preço está vindo Caindo Entendeu? O preço está baixando Então é eles Que botam o preço Lá de cima É eles que botam o preço Não é o dono Do ferro velho Que paga mais caro não Porque o ferro velho Da rua É o ferro velho pequeno E nem o ferro O ferro velho grandes Pelo menos que eu conheço Não está botando o preço Lá de cima Não está botando o preço Lá de cima não Está andando de acordo Não tem faça Não está acontecendo Então agora a gente Também tem culpa Da inovação Que está acontecendo Que está aumentando O preço da sucata O preço da reciclagem Não estou entendendo Continua o vídeo Sam O contingente que tem Com a quantidade De coisas que acontecem De criminalidade No Rio de Janeiro Nunca terá esse contingente Agora São várias ações Que podem ser feitas O que eu acho E tenho dito é E a nossa ouvinte aí Agora falou para a Gabi A mesma coisa É que me parece Que há muito hoje Da ineficiência Da má gestão Sendo jogada No fundo de cabos Como você não tem Muito como Confirmar a informação Vai se falar Fundo de cabos E pronto Aí juntou o cabo E por isso que o trem Hoje dá uma porcaria Até parece Várias vezes Dá porcaria Porque está ruim Então às vezes Dá uma porcaria Porque realmente Os caras não estão Conseguindo operar Sei lá no trem Não é suficiente E outras Entendendo Tudo agora É furto de cabo Ele falou tudo ali Às vezes o cara não está Conseguindo operar Às vezes tem outro problema Mas está jogando Tudo na conta Do furto de cabo Você está ouvindo Ele falou uma coisa Aqui não tem muita Coerência Para estar falando Uma coisa bem Coerente Então aqui não é briga Aqui é um questionamento Estou aqui Vou mostrar para vocês Porque a gente Está precisando De pessoas Para falar sobre isso Então fica complicado Esse crime Que era para ser Abraçada pelo governo Está tendo Esculastrada pelo governo Estão criminalizando O trabalhador Estão tratando O trabalhador Como marginal Isso é um absurdo Pode soltar Explicações Que a gente sabe Que é da operação Não do furto necessariamente Mas tudo hoje Joga na conta Do roubo de cabo Do furto de cabo E segue em frente Isso que eu mostro Mais uma vez Dos belos velhos Tem sido também Uma das outras Linhas de trabalho Principalmente por parte Da polícia civil Que agora Está obrigando a supervia A registrar Eventuais furtos de cabo Somente presencialmente Alinhando que Quando isso é feito De maneira virtual Pode ser que haja Alguma manipulação Ali na data real E com isso Você impla os dados Justamente para usar Como desculpa E a polícia civil Também Se posicionou agora Em cima de uma lei Estadual Do ano passado Obrigando que os ferros velhos Se cadastrem Para poder operar E precisar Documentação Isso Se não A DRF Delegacia de roubos e furtos Vai em cima Então Vamos aguardar Para ver Vai ter alguma mudança O João Boer Trazer no início do mês O governo do estado A gente acabou De mostrar E a ineficiência Desse grupo de trabalho Desde setembro Que foi lançado O governo do estado Já está Prevendo Para os próximos dias O lançamento De um novo Grupo de trabalho Não é nenhuma força tarefa Agora nós estamos Falando de grupo de trabalho Isso é uma linha Bem semelhante Usa polícia militar Mas esse grupo De trabalho Vai entrar Esse grupo de trabalho É para atacar Novamente O profissional Da sucata Ou para atracar A fonte Para atracar O ladrão Cadê as câmeras Hoje em dia A gente é filmado Por tudo Se eu começar A ver um certo Tipo de vídeo Daqui a pouco Começam a aparecer Esses vídeos No meu telefone Para eu não poder assistir Hoje em dia A gente é viciado Por tudo A gente não consegue Vigiar a supervia Não consegue vigiar Os ladrões Não precisa De um copo Sobrevando o tempo todo Não precisa De ter drone Sobrevando o tempo todo É só botar câmera Só botar câmera É a competência Da supervia Para botar as câmeras Cadê as câmeras? Vamos Polícia civil Secretaria de transportes Também para poder Tentar minimizar Os impactos Na supervia Resta saber O que na prática Vai ser feito De diferente Para tentar encontrar Algum resultado Que até agora Não conheceu Duas participações Duas participações Rapidamente No YouTube O Adelino Falou Esses problemas Na supervia São antigos Eu morava em Casquias Há uns 12 anos atrás Esses problemas Também eram recorrentes Quem sofre na prática Realmente Os usuários E pelo nosso WhatsApp Um ouvinte Que nós telefone 483 Falou Gente O ramal Tem atraso Todos os dias Sem exceção Mesmo quando a supervia Não relata Ter problemas No ramal É O mito então Porque a gente Não está ali Naquele pacote O ramal De belco roxo Não tem problemas Não tem problemas Direto Mesmo sem a supervia Estar relatando O roubo De cabo Então lá o problema É o que? Qual é o problema? É o ladrão Que está roubando É a supervia Que está incompetente Vamos atacar O ferro velho Para a gente Não ser multado Para a gente Abaixar o preço Da concessão Vamos entender O que é isso Para querer Derrubar Trabalhador Queria criminalizar Trabalhador É brincadeira Pode soltar Traço por curto de cabo Só para liberar a Gabi Ela tem uma nota De resposta Da polícia militar Também Abaixar Por favor Diga Gabi A polícia militar Falou para a gente Que está coordenada Com a polícia civil E a secretaria de transporte E aí Está intensificando As ações Da força tarefa E nos últimos meses Tem realizado Operações diárias Focadas em Portos e portos E eles deram dados Aqui para a gente Os agentes Realizaram 150 prisões Recuperaram Quase meia tonelada De materiais Fizeram 216 operações Nas composições E estações Isso nos últimos Três meses A gente também Viu para uma nota Da supervia Mas não teve Nenhuma resposta É isso aí Que vocês estão vendo Cadê as câmeras Cadê Realmente Cadê realmente A vigilância A vigilância Lá na fonte É mais fácil Criminalizar O reciclador Tem milhares De ferro velho No Rio de Janeiro Em todas Essas operações Todas as operações Que foram Eles só relatam O ferro velho Que tinha coisa errada Eu não vi Uma sequer Falando Olha Esse ferro Trabalha direitinho Bota aquele Policial que você viu Falando No início Que depois eu vou mostrar E vou finalizar Com ele Não pode Para nenhum Ferro velho Que está O repórter Não vai lá Olha só Vemos aqui A policial Está tudo Está tudo direitinho Está tudo Bonitinho Não tem problema Nenhum Está tudo legal A gente não vê Esse tipo de reportagem Por nenhum Nenhum ferro velho Encontraram nada certo Tem mais de mil Ferro velho Falou que foi preso 150 pessoas É o que dizem Foi preso Foi o que aconteceu Ontem em Caxias Falou que teve uma operação Na pós de Caxias Que prenderam 5 pessoas Depois fomos descobrir Que foi fake news E até o ferro velho Que mostraram E quem mostrou Foi a Grupo Até o ferro velho Que mostraram Não tinha nada a ver Com a situação Não era nem esse Ferro velho Só que a A TAMB É TAMB que fala A TAMB que botaram Foi de um ferro velho Que não tinha nem nada a ver Falaram que se prenderam 5 pessoas Mas foi falado Já que é fake news Será que em nenhum Ferro velho Desse que eles vão Eles não encontraram Nenhum trabalhando certo Porque não teve nenhum Jornalista De qualquer que seja A televisão Falando sobre isso Falando sobre isso Ó Esse aqui está bonitinho Esse está trabalhando direitinho Esse está legal Pegando Porra Está todo mundo Trabalhando errado É só má notícia Está dentro de boas novas Não tem boas novas Não tem boas notícias Todo mundo agora é marginal É ladrão É criminoso É complicado E Volto a mostrar aqui O que o delegado Falou há algum tempo atrás Depois disso Será que O roubo diminuiu? O roubo diminuiu? Será que depois disso O roubo diminuiu? Vamos pesquisar Eu acho que a supervia Precisa Ser investigada É isso que eu acho A reciclagem Pede socorro Qualquer mídia Que quiser ajudar A gente está aí A gente está aí Para começar A trocar ideia A questionar Mas o negócio É que a gente quer Trabalhar Então a gente quer Trabalhar E como eu já disse Ferro Velho Dá vários empregos Diretamente E Indiretamente E a maioria São pessoas Que não tem condições De arrumar emprego E a maioria São pessoas Na comunidade Roda o vídeo Que o delegado Falou aos três Semana ou um mês Atrás Começa Começa o vídeo Começa o vídeo Com boa parte Dos seus problemas Justificar A inoperança A inerficiência O civil apontou falhas Nos registros Desse tipo Feitos pela supervia A supervia A polícia civil Fez uma alteração Para fiscalizar A polícia civil Em baixo De outro Dando na morte Os registros Hoje a polícia civil Apontou falhas Nos registros Desse tipo De ocorrência Feitos pela supervia A supervia A supervia A supervia Para justificar A inoperança A ineficiência E a falha Na prestação De serviços Feitos Estavam justificando Tudo Boa parte Dos seus problemas No fundo De cabos E aí Para isso Eles faziam Até então Os registros De ocorrência De forma online E todas as informações Que eram passadas Nesses registros De ocorrência Eram muito Precárias E também Nós verificamos Um lápis Temporal Entre a ocorrência Do fato E a data De efetivação Do registro Alguns registros Eram feitos 30, 45 Dias após O fato Se ver a medida Por completo Uma investigação Da polícia civil Por isso Houve uma mudança Na maneira Como esse registro É feito Antes Os funcionários Da concessionária Faziam tudo Pela internet Agora É preciso Que o registro De votos E roubos Desse tipo De material Na rede Frevoviária Seja feito Presencialmente Ainda de acordo Com os investigadores A supervia Vem apresentando Números de ocorrências Com furtos de cabos Maiores Os que são verificados Nos registros De ocorrência Eles alegam Para aí No mês de junho Estão verificando Que estão reclamando Mais do que está acontecendo Isso é um Outro Agora eu vou ter que ir Lá presencialmente Fazer Tudo direitinho Igual todo mundo Tem que fazer Outra Eles só falavam Que foi roubado Depois de 40 dias Então O trem Continuava andando Como? Dentro desses 40 dias Voando? O caro asa No trem Para ele voar Depois de 40 dias Eles falavam Que deu ruim Essa história Está mal contada A supervia Que precisa Ser investigada É isso que tem que acontecer Mas por que não é? Não sabe Será que tem Políticas envolvidas Será que não tem? Será que tem Alguma política Para ajudar A reciclagem A não morrer A seguir em frente A trabalhar? Vamos que vamos Solta o vídeo Para a gente finalizar isso Até ontem Eram 174 ocorrências Só que de fato A polícia civil Somente registrou 64 ocorrências Dos pontos de registro Que foram criados Agora são os pontos De forma previsual Com a oitiva Com o termo de declaração Do funcionário Que constatou O fundo A preservação do local Para que a gente possa Fazer a perícia E aí sim A gente acredita Que a gente vai ter Mais atentividade Então Tira Só parar aí É Aí E vamos finalizar Finalizão Vamos fazer a tênis